O assunto é o aeroporto regional do Vale do Aço, que está sem operação desde março em função da pandemia. E a expectativa é que ao longo desses meses fossem realizadas as obras de reforma da pista de pouso e decolagem e da área de taxeamento. Em agosto, o governo estadual divulgou que foi contratada a empresa que ganhou a licitação para fazer essa obra. E que a finalização da obra seria em dezembro, mas depois disso os prazos foram alongados. Nessa quinta-feira houve uma reunião proposta pelo prefeito eleito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, em que o Flaviano Gadiato participou. Por isso ele está aqui comigo, Flaviano, além de você no superintendente da Infraero. E também o responsável, o chefe de gabinete da Agência de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Aço, também participou dessa reunião. Qual o assunto tratado? Bom dia, Vanessa. O assunto, na realidade, foi um pedido nosso para verificar a possibilidade de voltar ao aeroporto a operar enquanto não se iniciasse as obras. A dificuldade que foi levantada foi que a Azul precisa mais ou menos 60 dias para se programar, preparar, fazer toda a rota. E com os atrasos que ocorreram, em função primeiro da campanha eleitoral em que a verba não pôde ser liberada, depois, em função de período de chuvas, as obras agora são previstas para início em fevereiro. Então não teria sentido você operar, levar 60 dias para operar, iniciar a operação, que seria em janeiro, e em fevereiro parar novamente. O que nós estamos tentando fazer, junto com as autoridades de estado, é ver se a gente consegue antecipar essa data de início das obras. Depende agora só do DR autorizar. Porque é um prejuízo muito grande para a cidade, economicamente falando, fora a questão do turismo mesmo, desse aeroporto estar sem operação por tanto tempo. Olha, eu vou te dizer que o prejuízo é incalculável, no seguinte sentido. Hoje nós não temos uma 381, a satisfatória, ela está em reforma. Trem nós só temos, digamos, uma vez por dia, depois da pandemia, voltou há poucos meses atrás. A opção nossa era justamente o aéreo. E para nós, da indústria, é extremamente importante, porque é a maneira com que nossos clientes nos visitam, a maneira com que a gente consegue visitar os nossos clientes, e também inspetores e tudo mais. E sem contar o comércio, sem contar os voos pessoais. E o que me preocupa muito mais, além disso tudo, para mim o mais grave é que o aeromédico não está funcionando. Nós temos aqui na região um hospital de referência, que faz transplantes. Nós estamos com uma epidemia de Covid, agora inclusive em ritmo acelerado. Se você precisar de um transporte médico de emergência, o aeroporto não está liberado para isso. Então os prejuízos são muito grandes para toda a região de uma maneira geral. Então essa obra está prevista para fevereiro, mas existe um entrave, como você disse, que o DR acredita que não possa ser feito antes por questão climatológica. Exatamente. Como vai ter que se abrir, refazer toda a pista, são dois quilômetros de pista, vai se retirar mais ou menos até quase um metro de profundidade, tirar todo o material depositado, se colocar um material novo, fazer compactação. No entendimento do DR, se chover, vai se perder o trabalho feito, isso pode gerar um custo adicional que não está previsto em contrato, e a obra atrasar mais ainda. Então por isso eles estão optando por abrir ou iniciar as obras, segundo eles, a partir de fevereiro. Então por enquanto esse é o prazo, né? Infelizmente, por enquanto esse é o prazo. Nós fizemos uma tentativa junto à Azul, eu sei que a Infraero também solicitou isso junto à Azul, toda a sociedade, os prefeitos, os deputados, está todo mundo cobrando isso. Nós estamos trabalhando, de uma certa forma, em conjunto, cada um do seu modo, mas com o mesmo objetivo. Mas infelizmente a gente não tem conseguido, nem que o aeroporto continuasse funcionando nesse período. Infelizmente mesmo, a partir de fevereiro, a nossa melhor expectativa no momento. Então são quanto tempo de obra, né? E você acredita que quando vai estar liberado para a Azul voltar a funcionar? Olha, a estimativa nossa, junto com a empresa que ganhou o serviço, são quatro meses de obra. Nós vamos fazer gestões junto a eles, ver se eles conseguem reduzir um pouco esse prazo, talvez trabalhando um horário mais estendido. Mas essas conversas só serão possíveis durante o início da obra, né? Quando isso ocorrer. Mas a expectativa iniciar é quatro meses. Então no meio do ano teremos o aeroporto funcionando? Se Deus quiser, a partir de julho nós estaremos operando, né? Final de junho, princípio de julho, esse aeroporto deve voltar a operar. Obrigada pelos esclarecimentos então, Flaviano, né? Que tudo corra da melhor forma possível para a gente conseguir esse adiantamento na obra. ZUG, conteúdo o tempo todo. Série de animais. Trânsito o tempo todo. Legenda Adriana Zanotto